Hoje nós temos o quê? Nós temos uma Constituição, nós temos democracia. É equivocado imaginar que nós não temos, mas nós vemos que o estado de exceção ele começa a ser introduzido, a ser inoculado nas veias do Estado brasileiro, cada vez mais. E um presidente como Bolsonaro, ele auxilia esse inocular do vírus antidemocrático, do vírus autoritário. E por vezes nós vemos as instituições não reagindo a esse vírus. Nós não temos os anticorpos necessários para poder impedir, para poder barrar esse vírus. E seguramente Jair Bolsonaro e sua equipe de governo são os grandes contaminadores nesse momento, ou melhor até dizendo, catalisadores deste envolvimento do Estado brasileiro com a negação da democracia. Objetivamente nós ainda vivemos uma democracia. A imprensa é livre, apesar dos ataques que sofrem, o judiciário funciona com todas as crises que por vezes o seu próprio ativismo gera. Nós temos instituições democráticas em funcionamento. Mas o vírus cada vez mais se inocula dentre nós e com o apoio de setores da população que me deixam muitas vezes estarecido pela postura que assumem nesses dias. Eu não vejo o governo Bolsonaro como uma estratégia muito clara. Até porque eu não vejo no comandante maior desse governo uma lucidez que lhe permita ter uma estratégia definida. Eu acho que ele é influenciado a cada passo por pessoas que às vezes têm estratégias diferentes, opiniões diferentes, e ele não tem muita facilidade de entender tudo aquilo que ele recebe no entorno dele. Eu acredito que o Bolsonaro conduz de maneira errática o seu governo e isso também se transforma num método. A idiotia é um método. Claro, quer dizer, que nem sempre o idiota consegue se libertar dele, mas ela envolve um método, às vezes até é eficaz. Nós temos situações de idiotia na história que deram um grande resultado, porque a vida é cheia de situações muito interessantes. Nós já tivemos guerras em que o indivíduo tocou, ele tocou errado a corneta do atacar, era para recuar a ordem general, e ele tocou a corneta para avançar e ganhou a guerra. Pegou todo mundo de surpresa, porque era uma estupidez tão grande aquele avanço que os adversários não esperavam. Então, é isso. Eu acho que o Jair Bolsonaro, eu vejo ele, na sua estupidez, a estratégia. O que pode dar certo ou pode dar errado, como tudo na vida. Então, eu não acho uma lógica política, eu não vejo uma sequência política muito clara nesse governo. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que ele confunde tanto, ele embola tanto, e é ajudado por certas circunstâncias. Quer dizer, como ele foi ajudado na campanha pela facada, hoje, em certa medida, ele é atrapalhado e ajudado pela pandemia. Porque ele cria tanta confusão, porque as coisas prescindem dele, mas ele tem um discurso, ninguém quer o impeachment agora por causa da pandemia. Então, é realmente um quadro bastante confuso. A única coisa é que nós nunca podemos subestimar ou superestimar a situação que está posta. Eu não vejo uma estratégia definida, vejo uma matriz de pensamento autoritário, de tendências fascistas, claro. Não, se você falar, ah, ele estudou o Mike Kavs de Hitler. Não, não é isso. Mas ele reproduz uma matriz do nós contra eles, que é o que ele aprendeu a fazer a vida inteira. E nessa confusão, nessa barafunda que a sociedade brasileira se meteu, claro, ele pode dar certo ou pode dar errado. Então, portanto, é um jogo imprevisível.